Eu tô curando já Tá comigo, eu acho Tá comigo, tá comigo Ah, ela usou um golpe do leão Me diz que aqui tem pallet, não tem pallet Saiu de mim Ou me perdeu Não, só me perdeu Não, ela tá comigo Que que foi isso Não, ela tá comigo Não, ela tá comigo Não, ela tá comigo Não, ela tá comigo